Tava falando pro Charles que a gente entrevistou o Alex Alves aqui, o Alex, que agora é Alex Marrom Bombom A gente entrevistou ele aqui em dezembro E ele falou que a produção do primeiro CD do Sorriso Maroto foi tua Eu sempre tava falando ao vivo inclusive que tinha sido do Sapuca Caramba, mano Tinha sido do Sapuca porque eu conversei com o Sapuca por cima lá Então foi tua a produção, queria que tu falasse dessa história O primeiro CD do Sorriso Maroto, até que tinha dois vocalistas Era o Bruno e mais um E o Cris E eu queria que tu falasse como é que foi isso, como é que tu descobriu o Sorriso Maroto, como é que foi isso? É cara, poxa Júnior, essa história eu pensei que você já tinha contado aqui A gente tinha um samba lá no Rio, lá no Biruta O Vaguinho que era o Ciceroni da Rapaziada e tal E a rapaziada das manhãs tava todo domingo lá E lá um belo dia apareceu o seu Sérgio lá, o seu Sérgio Monza E a gente já tava produzindo, a gente já tinha produzido o Swing Simpatia Mais o grupo Riacho E távamos começando a produzir alguns grupos E alguém falou com o Monza E o Monza esteve lá no Biruta, no Pagode E falou, cara, tô com o grupo, o grupo do meu filho e tal Queria que vocês dessem uma olhada e tal Tô feliz de fazer um trabalho Ah não, traz a rapaziada aí E aí ele levou lá O Sorriso era um bonde, acho que era um nove no Sorriso na época Caramba Era o maior bondão E tinham gravado um CD e tal E a gente viu o grupo lá no Biruta Falou, cara, bora, vamos fazer e tal E realmente quem cantava era o Cris e o Bruno Dividiam os vocais E... Vamos fazer o disco Aí no meio do caminho O Vaguinho teve uns problemas e tal Não pôde ir à frente com a produção Aí eu peguei a produção e fui à frente sozinho Fizemos algumas reuniões Colhemos o repertório e tal E eu com cuidado pra dividir Porque era um disco realmente que... Que o Bonze ia botar pra frente o disco E aí dividir o repertório Metade o Bruno, metade o Cris e tal Eu não tinha muita intimidade com eles Bem jovens também Mas conseguimos montar um repertório bacana Os caras ficaram satisfeitos Me deram até plaquinha quando acabou Caramba A produção do CD E realmente até hoje Pelo menos lá no Rio de Janeiro As pessoas me reverenciam muito por isso Porque daquele projeto ali O Sorriso estourou quatro músicas Logo de cara no primeiro CD Que foi Coração Deserto Preciso Viver Ainda Gosto de Você Ainda Gosto de Você E o E Agora, né? E agora Mas foi quatro assim Em um ano Três meses Três meses Quatro, entre aspas Quatro porradas logo no primeiro, né? E fora outras músicas Que também eram bacanas do repertório E até hoje a galera Graças a Deus me respeita muito lá no Rio Por conta disso O próprio pessoal do Sorriso O próprio Sérgio Bonza